Bonitas, bem vestidas, cabelos arrumados, maquiadas e nada de futilidade. Essas meninas são duras na queda. Além de lindas e bem cuidadas, elas são advogadas. E trabalham todas juntas em um escritório composto só por mulheres. Eu acredito que na OAB e também na Receita Federal, aqui no Estado do Espírito Santo, é o único que é advogadas associadas, onde só tem mulheres aqui trabalhando. Aqui os toques femininos estão por todos os lugares. Nas pastas cor-de-rosa, nas flores e nas várias esculturas da justiça que estão presentes por toda parte e por um motivo muito especial. Aqui nós temos várias estátuas, inclusive nós colecionamos essas estátuas porque o símbolo da justiça é uma mulher, uma mulher onde ela tem a balança na mão. Por quê? Porque a justiça tem que ser imparcial, ela não é cega, ela é imparcial, por isso a venda nos olhos. E elas carregam no peito o orgulho de serem independentes e de superarem os preconceitos, que ainda hoje são enfrentados pelas mulheres no dia a dia. Quando uma mulher, ela se destaca, ela é alvo de preconceito. Às vezes porque ela é bonita ou porque ela se arruma bem, então ela não conseguiu aquilo porque ela é competente. A sociedade muitas vezes entende que é porque foi uma questão de sedução, de repente, o que é totalmente errôneo. E mesmo que o preconceito exista, com muita competência elas provam que beleza e profissionalismo podem sim caminhar juntos. Com certeza. Independente dessa parte da beleza, você não deixa de ser uma pessoa de destaque, uma pessoa que entende das coisas, que busca, que estuda, por conta de... Não cria um estereótipo somente em cima da beleza, mas principalmente também em cima da competência. E há quem diga que as mulheres não são amigas, que onde tem muitas mulheres juntas, sempre tem um clima de rivalidade, de competição. Se isso é verdade, eu não sei. Mas aqui a realidade é outra. Desde 2005 eu estou trabalhando nesse escritório e é um ambiente que eu me sinto muito bem. Tanto pela parceria como pela forma que a gente trabalha. Há sempre um entrosamento muito grande entre eu, doutora Lidiana, doutora Dulcinea, as secretárias que passam por aqui, as estagiárias que já passaram por aqui. A gente sempre trabalhou juntas de uma forma harmoniosa. E os clientes, é claro, aprovam o diferencial do escritório. Um dia desse, veio até um elogio de um cliente meu falando olha, eu gosto daquele escritório porque mulher, mulher quando briga, briga mesmo. Então, isso daí eu acho que é ótimo, porque realmente mulher vai até o fim.